Essa Lamborghini custa mais do que a sua casa. Escuta esse motor. Oh, meu Deus. Ela é brava. Eu tenho 100 jogadores de Minecraft aqui. Aquele que construiu o carro mais épico ganha a Lamborghini de verdade. O quê? Servidor, desperte os jogadores. E agora, pessoal, todos os 100 jogadores de Minecraft têm o próprio terreno. The Age of Dragons. O que você está fazendo aqui? Eu vou fazer um relâmpago McQueen enorme. É. É, você não precisa dizer mais nada, meus. Parabéns. Eu só quero que vocês saibam que esses dois juízes aqui são parciais. Eles gostam de desenhos. Eu que vou equilibrar isso. Ah, meu Deus. Se esse cara estiver fazendo a máquina de mistério... Não, não, não. Olha, eu vou dizer uma coisa, Jimmy. A máquina de mistério é um carro! Agora cresçam! Vamos lá, tem Lamborghini em jogo, irmão. Começa a construir. E se alguém construir vários carros, Chris? A gente tira pontos? Ou a gente soma pontos. E aí, Dead Panda 1024? Oi. Qual é a sua estratégia? Uma Lamborghini em jogo. Eu tô deixando a vida me levar. Aí, ele tá deixando a vida levar ele, sacou? Cara, é um desafio de carro. Aí, competidores. Olha só, eu tenho uma Lamborghini e um de vocês vai ganhar ela. Você sabe o que eu prefiro a uma Lamborghini? Conhecimento. Uou, eu ainda não vi ninguém construindo um carro como esse. Cola Cal, o que você tá construindo? Essa é a coisa mais cara que eu vou gastar na minha vida. Que confiança! Você já viu como a Lamborghini é bonita? É o trator? Você achou que era o trator Lamborghini do vídeo da Caixa Misteriosa? Não, na verdade é a Lamborghini que tava à esquerda dele. Ah, eu vou tentar o meu... Beleza, vamos lá! Faltam apenas 45 minutos. Eles não vão ter tempo o suficiente. Olha esse cara, ele tá refazendo toda a construção. Ele tem 45 minutos, ele consegue. Só vou ver quando eu acreditei. Não! Para, para, carro de banana. Para, para, carro de banana. Quer ver uma coisa engraçada? Quero, tô doido pra ver. Ah, troll face! Esse carro é assustador. É o carro do Carl. Ah, tá. Olha só, é um carro de hambúrguer gigante. Ah, é um carro hambúrguer! É um carro hambúrguer! Meu Deus! Oi, o que tá fazendo aqui? O que que é isso? Eu tô fazendo o carro do Bob Esponja. Ah, bom. Eu não vou colocar picles pro Chandler. Ele nem tá aqui, cara. O Chandler dormiu. Ah, então nesse caso eu vou botar picles, sim. Sim, por favor, coloca o picles. Meu Deus do céu, olha só pra todos esses carros. Ah, eles tão fazendo tanto progresso. Saca só, eu acho isso criativo. Eles fizeram carros de brinquedo. Aí, olha! Esse cara fez até uma estrada. Olha isso! Vocês tão vendo como todo o terreno é só um concreto cinza, menos o desse cara. Cara, ele ainda nem começou a fazer um carro, tá ligado? Eu tenho uma surpresa muito legal pros competidores. Você consegue adivinhar? Eu aposto que é irritante. Isso é muito idiota. Agora tem lhamas por toda a parte. Ai, meu Deus! Cada competidor tem uma lhama. Olha, eu vou fazer de novo. Agora todo mundo tem três lhamas. Incluam as lhamas nas suas construções. Mas como você vai incluir uma lhama num carro? Elas podem ser motoristas. Ai, meu Deus! É o carro do Dababy. A gente pode deixar o carro do Dababy ganhar, por favor. Cheguem perto de uma pessoa aleatória e fiquem olhando. Tá, beleza. Tá bom. Acabei de apagar o inventário deles. Peraí, não! Peraí, você apagou o inventário de todo mundo? Você é muito cruel. Quanto tempo falta? Trinta minutos. Caramba. E se eu ficar apagando o inventário deles assim? Você seria um idiota. Esse cara tá indo de carro em carro com a lhama dele e esse binduela. Peraí, eles tão roubando as lhamas dos outros. Poli Pocket 69. Alguém roubou a lhama do Poli Pocket 69. E lá se vão as lhamas e ficam seus dedos, cara. A gente achou que era uma competição de construção de carros, mas sem querer a gente criou a máfia das lhamas. E a máfia! Roupês Lol, o que você tá construindo? Uma espaçonave futurista. Ganha quem construiu o melhor carro e não uma nave espacial. Bom, mas é como um carro voador. Pronto. Mas importante, cadê as suas lhamas? Elas fugiram! Faltam 20 minutos pra terminar a competição e isso é tudo o que foi construído até agora. Isso é insano! O quê? Como assim? Pessoal, 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 pessoal. Agora eu sei por que ninguém mais tem lhamas aqui. Esse cara fez uma farra e pegou as lhamas de todo mundo. Beleza. Acabei de dar náuseas pra todo mundo. Ai, meu Deus, cara. Isso aí vai me dar náuseas na vida real. Mais náuseas. Aí! Lamborghini de diamante com uma lhama de diamante. Não é estranho ninguém ter feito um Tesla? Eu tô chegando agora mesmo pra ver um Tesla enquanto você fala isso. Atenção, pessoal. Vocês têm 10 minutos e então um de vocês vai ganhar uma Lamborghini. Eu não acredito! Eu não quero! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Senhores, o quê? Essas aqui parecem. Ah, são carros normais de Minecraft. Então podem dirigir eles. Uh! Peraí, por que você tá mais rápido? Por que o meu é mais lento? Por que o seu é mais rápido? Porque eu nasci pra velocidade. O meu parece um Transformer espirrando. Ah, eu tô indo muito rápido. Eu tô preso. Já faz uma hora e o carro do Dababy continua igual. Como deveria ser. Olha só, pessoal. A gente ainda tem exatamente 162 segundos. Uh! Não sou marinheiro de primeira viagem. Isso não é uma viagem. É construção de carros. Alguém quer os meus amigos? Esse cara fez um Transformer. Ele achou que tava realmente fazendo uma coisa legal. Eu tô com perna dele. 5, 4, o tempo acabou. Então, pessoal, antes da gente julgar as 100 criações... Carl, diz aí, o que você vai julgar? O chassarquismo. Isso vai irritar algumas pessoas, não é mesmo? Vai julgar o quê, Chris? Divertido! Eu vou julgar pela originalidade e esforço. Ah, o quê? Primeiro temos a mini Lamborghini do Nick Overlord. Temos lhamas pilotando. Isso são dois pontos extras. Eu vou dar um 4. Mas tem o câmbio manual. Ah, 5? Eu vou dar 5. Eu acho que eu vou dar 6. Significa que ele fez 16. Provavelmente não vai ganhar nessa, mas boa sorte. Agora nós temos o Monster Truck. Uuuuh! É, tá legal. Mas tinha bastante tempo. Tem muito espaço morto aqui, né? É, também tem o interior. Ah, é, eu vou dar 4. Não tem nada por dentro. 4. Ah, eu vou dar 4. Então esse é o ônibus escolar. É o ônibus escolar mágico. Tem um detalhe. O interior é um pouco sem graça. Mas ficou muito legal, então eu vou dar um 7. Ele mandou bem. Eu vou dar 7. E eu, a voz da razão, não vou ceder. Eu vou dar um 5. Só porque esse cara fez um carro de um desenho animado não significa que seja um grande esforço. Ele colocou gergelim. Ele colocou as sementes de gergelim e parece que as lhamas estão andando nele. E elas chamam o Patrick de Bob Esponja. Isso é bem criativo. Ah, tem uma. Ah, desce aqui. Gary. Eu curti muito que ele cuidou das lhamas e deu um nome pra elas. Eu acho que eu vou dar um 6. Eu vou dar outro 8. É, isso merece 8. Então isso leva o total dele para 22. E ele fica em primeiro lugar. Olha, esse carro ficou legal pra caramba. E lá em cima tem um ônibus de batalha. Pra que serve esse ônibus de batalha? Querem saber? Se fosse só esse carro, eu daria um 7. Mas ele também fez um ônibus de batalha. Então eu vou dar um 7,5. Eu tava dividido entre um 8 e um 9. Eu não conseguia decidir. O quê? Tem um cemitério aleatório aqui, não sei por quê. Tá bom, quer saber? O Carl me convenceu. Você vai levar um 5, tudo culpa do Carl. Tá bom, eu vou dar um 9. E assim ele fica com 21,5. Meio pra baixo! Ah, e se você esqueceu, como é o carro que um deles vai ganhar? Ele tá aqui. E esse é o som que ele faz. Isso não é um jogo. Esse aqui é um dos poucos carros que são reais. E eu gostei de como as lhamas estão aqui numa coisa meio... É, o enfeito do capo. Yamagini! Ficou bom mesmo. Ah, não, mas não tem... Ah, agora ele vai ficar com o 5. O carro não tem nem assoalho. Não tem nem motor nesse carro. Só tem um monte de lhamas nele. Eu dou 5. Próximo. E agora, o momento que todos estavam esperando. O carro do Dababy. Vamos lá! Chris, qual é a sua nota? 10! Eu vou dar 0 de 10. Não pode ganhar. Olha, mesmo que não possa vencer, eu também vou dar um 0 de 10. Storm Clipper, o que foi? Você ficou sem tempo? Porque você não terminou o teto do seu carro. Talvez. Isso é um cheeseburger, não é? É sim. Então, se é hambúrguer, por que tem frango? A gente tava fazendo uma guerra de ovos. Se você gastasse menos tempo com a guerra de ovos e mais tempo construindo o seu carro hambúrguer, você teria um carro hambúrguer pronto, né? Eu sabia que não ia ganhar. Storm Clipper, pelo menos conquistou o coração dos seguidores. Eu fico orgulhoso disso. Ai, meu Deus. Esse ficou muito legal. Moreamo, fala da sua obra-prima. É tipo uma carroça movida pelas lemas. Ah, meu Deus. Isso é genial. Cara, ficou legal. Eu gostei das rodas. As rodas são criativas. Moreamo, se você pudesse avaliar esse veículo, que nota você daria? Acho que 8. Eu vou dar um 8, então. Esse é o mais criativo. Toma o meu 9. 9. Isso te deixa com 26 pontos. Significa que tá em primeiro lugar. Ah... Jimmy! Com certeza, essa é uma das construções mais criativas, Jimmy. Todas as lhamas são pessoas diferentes. E olha só, tem até um Scooby-Doo. Ele colocou crachás nelas. Olha, se eu tivesse dado nome, o prêmio já era dele. Teria sido perfeito. Não! Olha aqui! Patiscos do Scooby, um... 10. Perfeito. Eu queria muito dar uma pontuação perfeita, mas ele não deu nome pras lhamas, então eu vou dar um 8. Dove 15. Em uma escala de 1 a 10, que nota você dá pra sua obra-prima? Ah, eu acho que 7,5. Beleza, então a minha nota é 7,5. O que te deixa com meio ponto abaixo da pessoa que tá em primeiro lugar. Por que você não confia que a sua construção foi épica, cara? Isso é bem épico. Cara, olha isso. Moriamo, você sabe por que eu te chamei de volta pro chat? Eu fiquei em segundo lugar. Na verdade, você ficou em terceiro. Ah... E isso quer dizer que você ficou em primeiro lugar. Você acabou de ganhar uma Lamborghini novinha em colha! Ai, meu Deus. Pessoal, a gente tá aqui com a Lamborghini e eu tô com o Moriamo no Discord. Moriamo, você tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Essa é a sua nova Lamborghini! Eu nem consigo ouvir ele, é muito alto. O quê? O quê você achou do carro? Eu nem consigo falar agora.